Grave já suas vinhetas com Lidielson Produções, WhatsApp, noventa e um nove, noventa e três, vinte e cinco, treze, setenta e quatro, quatro. Como eu te chamo, ai, ai, como eu te espero, eu quero o teu amor só pra mim, e dou o meu amor pra você. Porque meu coração parou no seu olhar, e agora está batendo por te amar. Porque meu coração parou no seu olhar, e agora está batendo por te amar. Te amo, oh, 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 te amo, te amo porque gosto de te amar. Te amo, oh, 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 te amo, eu só sei te amar. Ai, como eu te amo, ai, como eu te quero, ai, como eu te chamo, ai, ai, como eu te espero. Eu quero o teu amor só pra mim, e dou o meu amor pra você. Porque meu coração parou no seu olhar, e agora está batendo por te amar. Porque meu coração parou no seu olhar, porque meu coração parou no seu olhar, e agora está batendo por te amar. Te amo, oh, 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 te amo. Te amo porque gosto de te amar. Te amo, oh, 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 te amo. Eu só sei te amar, oh, 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 oh Só penso em você Quando eu subo esta canção Que lindo as festinhas Dos bailes só recordação O nosso grande amor Tracinhas do interior Como coisa linda Que lindo tudo se acabou Ao pensar me desespero Reversando as emoções Dos nossos lindos momentos Hoje vivo a solidão Oh meu Deus Quanto tempo você passou E tanta saudade Quanto sofrimento e dor Tentei esquecer Mas tudo foi muito Outro coração Ainda tem uma flor de Deus Música 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 Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo, te amo Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo, te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A tua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida já não tem mais sentido Os bons momentos que vi dois ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido e uma paixão Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido e uma paixão Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo, te amo Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo, te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A tua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida já não tem mais sentido Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido e uma paixão Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido e uma paixão São marcas de um tempo perdido e uma paixão São marcas de um tempo perdido e uma paixão E uma paixão na recordação São marcas de um tempo perdido e uma paixão Música Às vezes fico pensando E não consigo entender Porque o amor que é tão lindo Nos faz às vezes sofrer Existem coisas que a gente Nem mesmo sabe explicar Se o amor é tudo na vida Porque sofrer por amar O nosso amor foi tão lindo Eu vivo sempre a lembrar O nosso primeiro beijo Quanta saudade me dá As andorinhas voam Mas o verão está chegando E eu a esperar por ela Contando os dias que vão passando Tá com as andorinhas Ela um dia irá voltar Para ficar comigo E nunca mais nos separar O nosso amor foi tão lindo Eu vivo sempre a lembrar O nosso primeiro beijo Quanta saudade me dá As andorinhas voam E nunca mais me dá Preciso parar com esses meus pensamentos Pois sei que você é proibida pra mim Preciso abafar esse meu sentimento E você por favor não me olhe assim Mulher de amigo é como o veneno Pois se perde o amigo e se perde a mulher Não me olhe assim, não me faça acernos E até me ignore se você puder Ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Ele é meu amigo, até quase um irmão Que mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão Se você só pensa em viver a vida Porque não se vai e o deixa em paz Não vai provocar uma imensa ferida Porque meu amigo vai sofrer demais Ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Pois ele é meu amigo, até quase um irmão Pois ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Ao visitar o Paraguai Ao visitar o Paraguai, me enamorei E um grande amor eu vi nascer dentro de mim Por uma índia paraguaia eu me apaixonei E meu coração tão cheio de amor eu lhe entreguei Sua voz com amor a cantar, lindas melodias E a brisa, seus cabelos a soprar Seus lábios eu beijei, suas mãos eu apaguei Mas confesso que chorei Na hora triste de dizer adeus Índia, a tua imagem só me dá saudade Só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos? Eu quero apagar Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada E vem só pra me beijar Índia, a tua imagem só me dá saudade Só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos? Eu quero apagar Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada E vem só pra me beijar Sua voz com amor a cantar, lindas melodias E a brisa, seus cabelos a soprar Seus lábios eu beijei Suas mãos eu apaguei Mas confesso que chorei Na hora triste de dizer adeus Índia, a tua imagem só me dá saudade Só me faz chorar Só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos? Eu quero apagar Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada E vem só pra me beijar Índia, a tua imagem só me dá saudade Só me faz chorar Com esse corpo moço Pode fazer de um homem E eu, que jamais pensei ser bobo Me perdi por esse olhar tão inocente Sem saber que em tua mente Existe um monstro, uma mulher Você vai me matar ou então Deixa louco Completamente louco Com esse corpo moço E esse jeito de olhar De quem sabe tudo Que manja tudo Entende tudo O que um homem quer Você só quer provar Que com tão pouca idade Pode fazer de um homem Pode fazer de um homem Tudo o que você quer E eu, gamado Tão preso no seu laço Sou um palhaço De você, moça, mulher Pois eu, tenho a idade do lobo E eu, que jamais pensei ser bobo Me perdi Por esse olhar tão inocente Sem saber que em tua mente Existe um monstro, uma mulher Você vai me matar ou então Deixar louco 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 Você vai me matar ou então